Música Te confesso seus sonhos com a folha de papel Mas madrugada Desse é mulher do mais velho amor Do boteco onde se desabafa Com fogo lá de madrugada Posso desse teu jeito, criança Que transmite pra nós um poato inicial O divino poder de oferecer Um novo amanhecer E padece nos deixando outra caminhada Agradeço a você, madrugada Vou nos dar mais um dia de luz Se padece nos deixando outra caminhada Agradeço a você, madrugada Vou nos dar mais um dia de luz Uê, ai, ai Uê, ai, ai Uê, ai, ai, ai Uê, madrugada